Parada Salve salve família, ó, começamos aqui mais um NFT Talks Número 2 aqui, hoje vai ser sem câmera Porque, mano, não sei Ó, o bagulho aconteceu aqui E não tá querendo ligar o abicão Hoje estamos tendo com a presença ilustre Do Ariel, do Play to Earn, abduzidos Dá um salve Ariel, tá ouvindo? Salve 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 Aê, é isso, e hoje vamos começar aqui no Bombcrypto Tirar as dúvidas da rapaziada, vai mandando seu salve No chat aí, vai Tá ligado, né, vai interagindo Fala C4, salve 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 D Do Freud Salve, salve família, vai chegando aí Vou conectar aqui no Bombcrypto Porque ainda acho que os meus caras Tão com energiazinha O Ariel, você entrou quando no Bombcrypto? Mano, eu entrei Olha, eu tava te multado aqui na minha live Mas eu entrei, mano, eu entrei há pouco tempo No Bomb, eu entrei aqui Faz, sei lá, dia 20 e poucos de dezembro Entrei, tava 4 dólares assim Deu uma sofrida esses dias, mas agora tá suave Pode crer Mas é um jogo que dá trabalho pra jogar Mano, pô, tem um vídeo falando lá isso Falando que esse bagulho dá muito trabalho pra jogar E eu não gostava Apesar disso, o cara ficou puto comigo, pô E pior que o TikTok tá subindo o vídeo hoje E eu falo no vídeo, né Tipo, ah, porra Não invista Tipo, eu investi Por que você não deve investir? E tipo, é a única moeda que subiu Quando tá tudo caindo Então o cara tá louco comigo E agora o bagulho tá subindo 30% hoje Achei Mano, muito chave aí Na fita do dragão O que que você falou? Já sorteou? Não, o sorteio acaba domingo, família Achei a ideia de quem é o dono Ganhar um logo muito incrível Não, é Aí, a ideia daquela coleção é isso, né Tipo, cada dragão que você tiver Você vai conseguir farmar Cada dia o token deles smoke Mas é aquele esquema que eu falei O token deles é só Pra trocar por dragão e tal Eu ainda não troquei os meus por dragão Pra ser bem sincero Porque ainda tem que pagar a taxa Pra recolher os tokens Então, eu tô esperando Dar uma valorizada nos dragão Nos bebê, tá ligado? Juntar mais tokens Pra fazer tudo de uma vez Já pegar vários Vários babies Tudo que eu tava na live E eu perguntei se tu queria Tá, tá, tá Depois a gente troca o CDS4 O... Salve, Yaki Suavidade, irmãozinho Bom, no bomb você faz como, Ariel? Você manda primeiro os seus raros Super raros Ou manda tudo de uma vez Eu acho que Ariel tá mudado Peraí Eu tô, 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 tô Eu tava mudado Eu... Mano, eu boto no foda-se Eu vou botando qualquer um Qualquer uma Porque eu não tenho paciência muito não Tipo Aqui agora tá todo mundo parado Tá ligado? É, 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 é Descansando Resonou ao aqui e já era É, o meu eu separo só em... Deixo até na outra tela ali É, você já deixa rolando Tudo Aí, tipo, você deixa juntar um pouquinho de energia Você já bota, foda-se É, não, nem sempre Às vezes eu espero tudo mesmo Às vezes eu esqueço, tá ligado? É, é, é Tem dias que eu esqueço Não, esse jogo não é pra mim O bombe É muito bom pra muita gente Mas não é pra mim, velho Você tem que abrir uma escolinha do bombe É nada Botar a minha mãe pra jogar Comprar a conta e botar pra ela jogar Pra fritar Ó, perguntaram aqui Coleção Invisible Friends é promissora? Melhor do ano Tá ligado? A Invisible Friends é um dos maiores, mano Hypes que tiveram aí, né? Eu acho que, tipo, Invisible Friends e Rape Beast São a garantia da flipada violenta Tá ligado? É, mas não vai dar pra pegar nenhuma das duas É, o foda é pegar, exato Tá ligado? Não dá pra pegar Comprar Porque a Invisible Friends e a... A Invisible Friends vai ser só com as NFTs da coleção que os caras já tem São essas daqui Eu vou até mostrar aqui na minha live Pra galera que tá vendo aqui Faz ideia do que eu tô falando Vai ter essa coleção aqui, Invisible Friends Ah, você vai precisar de uma coleção pra ela Não é, mano Vai ser outra pegada E o Rape Beast O Rape Beast é se você tiver que pegar Nível Não sei qual nível Tipo, muito nível no Discord deles Pra pegar a whitelist Vai ser bem foda Ok, pô Você pegar nível no Discord é coisa de nó Eu não manjo Eu não sou que nem a molecadinha do teu chat aí Que é tudo ratinho de Discord Tá ligado? Eu sou um macaco no Discord Mas essa... Eu vou pedir banana Essas brisas Os caras Na real É só você falar no chat Tá ligado? Pra você ganhar nível Ô, tu O moleque falou aqui O Caio, né? Falou que ele tá de olho na Cyber Kong E ele falou que tem uma renda Mas não sabe como que funciona Tu que imagina isso daí Como é que funciona a questão da renda da Cyber Kong? É o Caio Urik Caio Rich Ou Caio Rick Ele me perguntou Valeu pelo follow, meu querido Tamo junto, Tramazine É nóis, bem vindo à live Ele me perguntou no Insta isso também Mano, a brisa Ô Caio Já te respondendo aqui É que Você Se você só pega um Cyber Kong Com 70 Ethereum O floor dele é 77 Ethereum hoje Ele é mais... Não, pô Tá louco É 4 Ethereum, pô Tá louco, irmão Não é o Cyber Kong Esse é o Baby Kong, bro É, é? É Deixa eu ver Vai, vai Não é o Cyber Kong É true, velho Na internet Aqui lá Não sei o que aconteceu Ela tá Tá meio devagarinho Cyber Kongs Aí bota no mais barato Pra você ver Peraí que tá carregando aqui É esse aqui, né? Tá vendo minha tela aí, não? Não tô, velho Deixa eu ver o... Mas eu tô entrando aqui também No Cyber Kongs Não é esse, velho Eu vou mandar no chat aqui Do Discord Olha isso, mano Começa Eu abro o Discord E eu começo a ficar burro Mandei no chat do Eu vou subir por ali Não é esse aqui, mano? É essa aqui, Caio Que você tá falando Ou é outra? Eu tô vendo aqui, ó Calma aí Só deixa eu farmar Se os caras acabarem A bateria aqui do Do BombCrypto Nós já vai Não, então Esse aqui, ó 6,7 Não, mas aí Minha tela Não, mano Se você deixar do lado Ele não conta Não farma, tio Como assim, pô? Não, você não pode deixar Várias telas pequenininhas Assim, ó No teu monitor Tá ligado? Ah, entendi Ah, você compartilha O monitor inteiro Eu tô compartilhando A janela, tá ligado? Ah, entendi É, eu compartilho O monitor inteiro E eu tenho dois Tenho três, na real, né? Então, tipo Foda-se Não, mas ó Então, esses Cyberkong De 3, 6,7 Eterno é bebê Ó, é os Baby, mas Ah, qual que é o original? Tá louco, irmão Se, tio Mano, você tá louco, velho Se fosse, mano Esses Baby Que rendessem Não, é essa coleção Só que vai É mais pra frente É só os Gorilão Gorilão mesmo Tipo, é o da capa Ali, ó Não é Esse aqui Esse aqui De 60 Ethereum Tipo isso É, tá ligado Aí, tipo Mano, tá louco O bagulho Esses Baby O cara tá com a pica Tá com essa pica toda, cara De comprar um Um Gorilão de 60 Ethereum Mano, pra pegar umas bananas aí De brinde Não, porque Sobrador um pra nós aí Um Babyzinho Pode ser o Baby Não, se Se fosse o Baby O Baby seria o melhor investimento Do mundo Você pega o Baby E ganha mais ou menos 500 dólares por dia Tá ligado Não ia dar O bagulho é 70 e sério É, só curiosidade Mas como é que funciona Se valer o ato Mano, é drop Tipo Salve Baby cheatado Mano, é drop Tá ligado Todo dia os caras Depositam na sua Ethereum Na sua Metamask 10 bananas Que é o token banana Lá, tá ligado Mas tem um limite Tipo, ah Até tanto tempo Isso vai durar É, royalties Qual é a parada Assim Não, você tem A brisa do Ah, não sei Também em 100% Porque eu não faço Parte dessa parada É, eu nunca estudei Essa coleção O que eu tô fazendo pra tu Então, na última A última vez que eu estudei Era 10 bananas por dia Na Metamask dropada Ali Falou o abraço E E é isso Por cada Kong Que você tem Que você tinha Era 10 Bananas por dia Tá ligado Essa cripto é deles E querendo ou não Eles fizeram Staking Dessa porra Então tem gente Que compra Que não é Necessariamente Tem um Cyber Kong Sacou? Já é uma cripto Normal também Com utilidade Tá ligado? Falou de staking Sim, sim E aí Eu não sei se Com banana E eu acho que Todos os Kongs Aí eles Eles ganharam Esse baby Aí E aí Porra Olha isso Tio Imagina você ganhar Você ganhar Uma NFT Que vale 6,7 Ethereum A moeda do Crypto Royale E Roy Você acha que vai valorizar? Preciso de uma ideia Porque tenho muitas delas Mano, é aquele bagulho Que eu sempre falo Não dá pra adivinhar O futuro Se desse pra adivinhar O futuro A gente já tá Muito milionário Aqui Mas eu Não dá pra adivinhar Assim Vamos adivinhar O futuro Aqui Bitcoin 1 milhão de dólares Até 2026 Não Beleza Mas aí A criptomoeda do game Então fala aí A do Crypto Royale Quando tu vai bater Crypto Royale? O que é Crypto Royale? Então Então adivinha o futuro A gente tá falando Eu postei ontem No meu TikTok A final do Luciano Já não tem mais Eu nem sei que jogo que é Mas Eu já tô prevendo Isso daí também Mano Esse game Ele é um game Que é de graça Eu postei ontem No TikTok E E você Você consegue farmar Só que aquele esquema Que você só consegue farmar Por mais que você joga E Mas realmente É real Ontem Eu não vi quanto Tava valendo hoje Família Mas ontem Tava valendo 90 centavos Ela E tinha uma galera No meu Discord Que tava tirando De 3 a 5 dólares Por dia Mas Sem pagar nada pra jogar? Sem pagar nada pra jogar Mas esse Você Não tem NFT Nada de qualquer rolê Não Tem NFT Também tem NFT Você pode pagar pra jogar também É Você pode Jogar Só que aí NFT Você só compra NFT E vende NFT Ela não tem uma utilidade maior Tá ligado? Não sei se você ganha mais ROI Por tendo uma NFT Também não fui tão a fundo No game Tem que ser isso Teria que ser Mas não dá pra cravar Porque não dá pra saber E aí Tem que pesquisar E Só que ela tá Pra quem Você tem que jogar muito Família Você tem que jogar muito E tem que pegar a manhã do game Tá ligado? Se você pegou a manhã do game E você tem tempo Irmão Eu acho que vale a pena Tá ligado? Mas tipo Se for pra só jogar um joguinho No meio de 5 games Tá ligado? Sabrisa Eu acho que mano Você não vai tirar muito a grana não E eu não sei O chance de valorização dessa moeda Não conheço Eu acho que ela só serve pra isso Desse jogo Tá ligado? E a galera Tipo Se tá de graça Eu acho difícil a galera Comprar as NFT desse jogo Tá ligado? Eu acho que a galera Só tá pegando a grana E sacando Foda-se Tá ligado? Só que é um joguinho Também que você joga no navegador Facinho E tipo É da hora É da hora Eu perdi um tempinho ontem Aí consegui farmar Umas duas ROI Dois reais Meu bombe tá rolando também Aqui na aba oculta Tu tem quantos Teus heróis é o que? Arthur Qual que é o teu heróis? Mano Eu comprei 15 Aí eu tirei 13 comuns Um raro E um super raro Mas aí eu tirei um comum Que era muito Eu tirei um comum muito ruim Tá ligado? Tipo Um Tudo um E aí eu sacrifiquei ele Pra upar meu super raro Já também Pra eles ficarem Mas a gente já comprou outros? Sacrificou e boa Não Eu só sacrifiquei e boa Fiquei na experiência de resgatar um Mas ainda não rolou isso comigo Rolou com você já? Demora muito pra você resgatar um Jogando mesmo? Você disse? É jogando Demora muito Demora muito É na sorte Salve super alta Tamo junto irmão Bem vindo a live aqui Seja abduzido pela nave Estamos trocando uma ideia Jogando um C-chips Um C-car Tô com o Tutsk aqui também Brother do TikTok Não sei se você já acompanhou o meu conteúdo Provavelmente já virou o dele Ele tá na live dele também Aqui na Twitch A gente tá Farmando uns Uns joguinhos Que isso? Tá vindo mais gente Crazy Bem vindo a live meu querido Será que o vídeo no TikTok Tá jogando pra galera? Eu achei que ninguém ia ver aquele vídeo Que eu falei Link da Twitch No meio do vídeo Geralmente quando você fala Twitch Instagram Eu falo direto Só que ele fala um todo Pro seu vídeo Eu falo todos Sempre Todo vídeo meu tem isso Eu já fiz um vídeo Falando pra galera Baixar o Twitter Porque Baixar o Twitter? É Porque mano Tudo eu uso no mundo da NFT Eu falo no Twitter Aí eu falei A maior ferramenta Que você tem No mundo da NFT É o Twitter Eu tenho um Twitter Que eu só uso pra isso Eu não tenho nem nada Parece Twitter de bot O meu Twitter É só pra isso E segue só na NFT Eu sigo todo mundo Das comunidades que eu tenho Pra ficar sabendo C4 falou aqui NFT lá dentro É vendida do jogo E não vale nada mais Que uma skin Então acho difícil A galera comprar NFT Desses jogos Vocês ficam aqui na live Galera O Batman do Duke É foda É mano O Batman ficou muito louco Do cara mesmo Salve Gabriel Salve Luiz O preço do Roy Tá valendo 90 centavos Agora Teve um crescimento De 1,86% Ah É vamos ver né Se esse jogo Bombar Popularizar Vamos ver Qual é que vai ser É Cadu Não C4 Ah então Escreve Cadu Aqui tá escrito C4 Explodiu 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 o que Você vê que meus caras Só tô jogando com os comuns Agora no Bomb E aí Os caras Só Demorou um ano Pra derrubar Um Bagulho Que não tem nada Explodiu O cara Meus delas Família Bom Vamos Dar um break Nisso aqui Vamos pro que interessa Vamos pras coleção Fala aí As coleção Que vocês querem Que eu dê uma olhada Um cara aí Falou da Invisible Friends Tcherton Invisible Friends Como que eu acho Aqui Eu acho no Twitter Invisible Friends O problema é que Se o jogo popularizar Bastante O ré Vai ser desvalorizado É Se a galera Sacar todo mundo Se os caras Achar outra utilidade Pra eles Tá escasso Tá ligado Mano Os caras Dos Invisible Friends Tem 216 mil Seguidores No Twitter Vamos ver Quantas pessoas Tem no Discord Deles 166 mil Pessoas 50 mil Online Isso porque Só a pessoa Que tiver A outra coleção Lá Que não sei Qual que é Vai poder pegar Então Truta Dessa galera aí Não sei nem se 10% Pega A coleção Sacou Olha essa Mano Estranha Baby Spartan Flamingo Tem umas Muito estranhas Mano Mas As estranhas É o que Os caras Gostam Baby Spartan Flamingo Esse aqui To the moon Sold out Blue tip Cadê a arte Truta Rodei pra cacete Ainda não teve É uma porra De uma arte Como que eu entro No site Aqui Só tem um Discord Mano Tá ligado Tem Na Solana Tem mil Delas Mano Que que Foda é essa Truta Ai Caralho Leo Heroes Ah Essa aqui É o Hype Leo Heroes É o Hype Já voltamos Pro Baby Spartan Flamingos Ali Mano Deixa eu falar Dessa aqui Que essa aqui Eu tô ligado Leo Heroes Essa aqui Eu já vi rodando Bastante Essa arte Aqui dos caras Bem hypada Diga-se de passagem Vamos ver Vamos de roadmap Já Mint Do Leo Heroes Já tem data Ó Primeira coisa 50 mil seguidores Já tá bem hypado Vamos abrir de novo O bagulho Vamos ver Aqui o Discord 120k Instagram É Instagram geralmente Não é muito Né 33 mil Já é bastante Uma coleção Aí eles vão lançar Lojinha Caridade Caridade Vamos fazer um token Da parada Série de animada Com Edgar Plans Tickets Airdrops Pra holders Show premiere Vai ter tickets Ingressos De shows Pra rapaziada Isso não vale muito Pra nós Que tá no brazo Né Porque Geralmente nos Estados Unidos Esses shows Né Eles vão lançar A animação Do Neo Heroes Numa das plataformas Mais famosas De streaming Isso não quer dizer Muita coisa Tá ligado Porque tipo Mano Se o cara lançar No Youtube Tá suave Tá ligado Hoje Muita coisa Pra lançar No Youtube É parada Mas Isso não descreve Descredibiliza Também não Tá ligado E o Heroes Boy Eu entro No metaverso Então Provavelmente Eles vão comprar Uma land Em algum metaverso E vai rolar Mas mano A arte é bem maneira É bem style Achei Bem louca Essa 3D Que tá rolando Ó O time aqui Todo Público Né Você vê a cara Das pessoas Tá ligado Não é Só NFT Às vezes quando é só NFT Você pode ficar um pouco Preocupado Mas Também não é Uma regra isso Tá ligado É só um ponto Importante Pra ser Visto E ser ouvido Tá ligado Ser parado Então tipo Aqui ó Na minha análise Até agora Vendo bem por cima Aqui só vendo os números Vendo as paradas Tá ligado É um modo Vai ser uma puta Coleção Tá ligado Provavelmente Vai arrepar bastante Essa aqui Bem louco Empolgante Vamos ver aqui O que o brother mandou Yaki Baby Spartan Flamingo .io Baby Spartan Flamingo .io Flamingo É muito zoado Ah É de gosto O pixel art Eu acho que é muito De gosto Eu não gosto Muito dos Dos punks Mas Tenho derivados Sacou? Alguns eu gosto Tipo Sei lá Vai de gosto Não achei a coisa mais Style do mundo Também Não Mas Ó Vamos ver aqui Então Sitezão Para arte Missão Missão Quem tem missão Quem tem missão Os comuns Os comuns Exame Db Nananana Tá Legal Vamos ver o roadmap agora Primeiro Comunidade Isso aqui Falou 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 nada Tá ligado Tá ligado É por isso que eu nem Falei nada Para vocês também Nós teremos Uma Community Wallet Onde a galera Vai poder É O mesmo papo de sempre Vamos abrir uma comunidade Uma carteira Para todo mundo acompanhar Mas na real Muitas vezes O cara não abre nem Para votação Ou se abre E é isso Beleza E aí Mas Isso Isso Muita gente Pode bater o olho E achar que todo mundo Vai ganhar dinheiro Nessa wallet Não necessariamente Família Tá ligado Não necessariamente Truta Estamos introduzindo Um token Que vai ser Dropado Para todos os holders Ele chama Baby Flamengo Spartan 3000 token Puta nome De crédito Vai ser listado Em vários Markets secundários Quanto mais Comunidade Enemies Deenemies Adenemies Como é sempre? Partinharia Quem são os inimigos Quem são os inimigos Mano É uma outra coleção Deles Tem um milhão Não é possível Que isso Que isso Que road map é esse? Mano Nada contra a família A coleção Tá ligado? Mas Mano Parece que é um Mano Gritando Escrevendo Que a gente Não vai deixar os inimigos Mano Nós somos 300 Os caras são milhão Mano Tipo O bagulho é todo Inspirado no filme 300 Tá ligado? Mas Truta Você está Apresentando um business Mano Você não está Escrevendo um roteiro Tá ligado? Mas bom Essa é a É o que está fazendo O bagulho Hypa Também Aliás Nunca se sabe Nesse mercado Mas bom Vamos continuar aqui Paper hands Method for Subsid Churno Olha aqui Rick Hayvok Rick Hayvok Quando a gente não sabe Uma coisa que a gente faz Bota no tradução Bota a tradução Vamos causar estragos Nos paper hands Paper hands É quem vende As comunidades No floor Tá ligado? Então Vamos causar estragos Nos paper hands Com Massive floor Sweep Então o que eles querem dizer com isso? Que eles vão causar estragos Comprando Quem listar O seu O seu flamingo No floor Então A gente já sabe De onde está vindo A valorização Eles mesmo estão usando A própria grana Para comprar os mais baratos E aí sim Subir o próprio preço Isso Se é por isso Se é por isso que está subindo Ó Raise floor Significantly higher than Mint Improved to everyone We are blue chips Então eles vão subir o floor Comprando todas as As NFT deles Eles mesmo vão manipular o mercado Para falar que eles são uma blue chip Mano Tio A única coisa que eu falaria aqui Antes de qualquer coisa É ver mano Muito bem As transações Dessa comunidade Porque tipo assim Pode estar ripando os caralho Mas eles podem estar comprando tudo Irmão E isso não quer dizer nada É só uma manipulação de mercado Do caralho Tá ligado Então Você tem que ver muito bem As carteiras que estão comprando E E mano Pode ser várias diferentes E tem que ser Tem que ir além Além de ser várias diferentes Porque qualquer um pode fazer 500 carteiras Irmão Então tipo Você tem que entrar nessas carteiras E ver Se nessas carteiras Tem mais NFT Ou só tem essa Porque se Provavelmente Bros Muito provavelmente Só vai ter Flamingo nas carteiras Que estão comprando agora E se só tiver Flamingo Nas carteiras que estão comprando agora Sai fora Vaza Tá ligado Que eles mesmo estão manipulando O floor deles Tá ligado Porque aí é muito fácil Irmão Você é milionário Você já é rico pra caralho Você faz uma coleção E você mesmo Comprar todas as suas Até o bagulho bater Um Ethereum Foda-se Tá ligado E aí Já era Mas mesmo Tipo mano O difícil de eu acho Que você se dá bem nessa Que é assim Quem disse que a galera Tá comprando Tá ligado Se você vai surfar É óbvio Se você comprar hoje E amanhã Os caras ainda Tá subindo o bagulho Você consegue Valor E dar uma flipada Mas tipo mano Eu Particularmente Truta Não entro muito Em comunidades Que eu não acredito Mesmo que eu vá flipar Porque dá pra você flipar A safe Tá ligado Tipo Eu comprei Vamos terminar aqui Eu já falo Essa outra história Aqui de uma Que eu Provavelmente eu flip Mas Num modo mais safe Tá ligado De uma safe zone Mas aí é gastando mais Na família Nunca é gastando Pouco Tá ligado Sit back And enjoy The greatest Community anywhere On the internet In crypto E set the standards This is flamingos É isso Falou 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 Porra nenhuma Não tem nenhum projeto Tá ligado O único projeto deles É um token Só que hoje Irmão Pra alguém Um cara escrever aqui Que tem um token Qualquer criança escreve Que vai ter um token Isso não necessariamente Vai ter Tá ligado E só É só isso O bagulho Tá ligado É só isso O resto É tudo historinha Pra banho dormir Tá ligado Então mano Eu Nunca entraria Tá ligado Ah posso tá falando bosta Amanhã vai bater 20 solana Vai bater 500 solana Demorou irmão Posso tá falando bosta Mas eu Tô fora Eu não vou arriscar Minha grana não Tá ligado E vamos analisar Todas as aí Que tão pedindo Tanto das pessoas Quanto as que vocês Tão querendo comprar Tá Aí Tis Eu tô Eu tô mutado aqui Contigo enquanto Tô terminando de jogar Demorou Quando acabar aqui As corridinhas A gente vê umas Beleza Já tô vendo aqui Um Violentos aí Já Já começamos com Um scanzinho aqui Do brabo Já analisando Tá rolando agora Vê aí Que eu não sei se tá bom Mas tem duas pra você ver aí Que tá rolando a mintada Agora Pixel Alien E Cash Procura ele aqui Não fala Não mas o Pixel Alien Eu achei muito da hora Mas eu acho que ele tá fraco Não sei Se tu quiser Não Eu entrei em uma aqui Que parece que Mano irmão O cara do 300 Escreveu Gritando E aí o roadmap deles A única coisa que eles falam é Vai ter um token Não tem uma Que o roadmap é assim Não tem roadmap É só curtição Juro Várias Não é várias Esses caras são bons Pelo menos Eu sou sincero Exato Eu já comprei uma Assim Então tá bom Às vezes Às vezes Tá bom mesmo Vamos continuar aqui Com as que a galera Tá pedindo Você viu As minhas No mim tá bom Vamos continuar aqui Mas no OpenSe No bagulho Deixa eu copiar Na real vamos botar Essa aqui Depois a gente vai Pro Lazy Lodge Que o C4 já tinha pedido E aqui na minha live Esse é o C4 Irmão Vamos ver aqui Então irmão Cadê? Não tá aqui Você não bota pra vender Só dá pra ver Essa aqui Essa aqui Inspirada na CryptoPunk Bom Já vamos pra outra Então Lazy Lodges Lazy Lodos Então família Sold out 1600 Legal Normal Vamos ver aqui O Discord deles 1600 Também Vamos Eles tem site Tribute Todos os outros Lazy Lines Bueno Esse Esse bagulho Vamos ver Como ela tá aqui No OpenSea O que eu acho Mais perigoso Dessas coisas Opa Não tem Floor Price Vai Tá de graça Como assim Só pagando Taxa Buy now Tipo O Bruno O Bruno Gotou Que tá de graça Ele listou de graça O bagulho Vamos ver Vamos ver certinho Olha isso Família Três dias Três dias atrás Três dias atrás O Bruno listou Ele mintou Não sei Deve ter pagado a taxa Listou Portanto Até que ele Quer se livrar De graça Do bagulho Se um holder Quer se livrar De graça E bro Não tem ninguém Ninguém pegou O bagulho De graça Tá ligado Por isso que o Floor Price Não tem Porque é zero O Floor Price O deles Tem uma galera Compreendo Três dólares Aqui ó Pegou de graça Não entendi Essa brisa Na dúvida Nem pá Nem pá Essas Mano Eu já peguei uma Que era Essas tributo Aos doodles Também Achei E era Rudolf Vamos ver Não tá aqui Eu achei também Que iria dar bom Por ser Mas mano Não deu Tá ligado Então tipo Tu manja de Money Tree Ganha um drop Mas não Não fui atrás de saber Não manjo não Mano Então Mano Alerta do dinheiro Não ia ser grátis Aí Pior que não é nem grátis Mano Porque Você tem que pagar A taxa Tá ligado É mano É só sair fora Ó Vamos ver aqui As últimas As boas Nas 24 horas Vai mandando mais Que vocês querem ver Aí família Vai mandando mais Que vocês querem ver Money Tree É uma É uma coisa É uma coleção Vamos ver Você ganhou Uma Manizinha Irmão Tá ligado Que essas Que você ganha Se você não sabe De onde vem São um Scanzinho São um famoso Vírus NFT Que vem A utilidade do NFT É vírus Tá ligado Nisso Ganhei no CoinMarketCat Então não é vírus E aí você bota Pra vender aqui Você consegue botar Pra vender Quanto que custou Uma 10 mil tokens Quanto que é Esse token Eu não sei usar Pô mano Eu também não sei não Eu nunca peguei Um assim No canal KitKat boa Se eu fosse você Eu já botaria No Youtube Fechei aqui O bagulho Ó OpenC Vamo ver aqui O ranking Delas Esse é Em 27 dias 24 horas O Dudu Tá sempre aqui Irmão O Dudu Tá 10 Ethereum Por isso que Os caras Tão tudo copiando Fazendo essas derivadas Do Dudu Tão num hype Desgraçado Família Você é louco Truta Tá brabo demais Bora O JAPE Sempre Também né Também você tem que imaginar Família Que se os caras Vendem Ó Em 24 horas Os caras Fez Ó Total Do Dudu Tem 59 mil Ethereum Em 24 horas Ele fez 1500 Ethereum 10 Ethereum Faz a conta aí Tá ligado É pra Mano Pra fazer 1500 Ethereum Não tá tão longe Dos caras Tá ligado Mano Explica uma parada aí Por que você disse Que uma coleção Na código Não é tão bom Quanto na Ethereum Vamos ver aqui Vou te mostrar Vou te mostrar O porquê Irmãozinho A coleção Mais hypada Da rede Polygon Tem 43 mil Ethereum Gastos Nela Tá E isso é Uma coleção A segunda Tem 27 mil A terceira Já cai Bruscalmente Tá ligado Na Ethereum Olha a diferença Tá ligado O que eu falo É Mano Eu não Velho Eu não Não é que Por estar na Polygon Não vai dar certo Não é muito bem isso Tá ligado Ó A brisa É que A rede da Polygon Sempre quando tem Um lançamento Que realmente é bom Eu compro NFT Pelo projeto E não pela plataforma Tá Claro né Independente Estão mais rolando Os caralho Eu vou Pela Pelo Projeto Só que Mano Eu sempre Dou preferência Se eu puder Pra RGT Porque mano É onde Tá Sempre Tá sempre Rolando Tá ligado É onde O bagulho Acontece É onde As maiores do mundo Aqui ó CryptoPunk Explored Shapes Já estão na primeira De Central Land Acho que Todo mundo Que já entrou No mundo da NFT Você vai conhecer No mínimo Umas 10 coleções Aqui Tá ligado Irmão Você já ouviu falar Aqui ó Tá ligado Então tipo Mano Eu acho que Num futuro A Polygon Vai crescer muito ainda Tá ligado Eu tenho uma TIC Eu gosto da moeda Tá ligado Mas Eu dou preferência Sempre Pra RGT Tá ligado Porque analisando A mintada pela Eterna Na madrugada Mas R$240 Pra mintar É então Mano Ontem teve O lançamento Familiar Dessa aqui ó Quer ver Vou contar Essa historinha Pra vocês Ela tá até aqui No top 10 Aqui ó Essa aqui É a Ladeback Lianas Collection Tá ligado Ela lançou Ela lançou Dois dias atrás Pra whitelist E lançou Ontem Pro público Tá ligado Então Ontem Quando lançou Pra whitelist A galera Já tinha Botado Já tinha Botado Pra vender Tá ligado E ontem Ontem não Antes de ontem Família Ontem foi o público Então Então De ontem Já tinha Mas pra vender Só que não Tinham Todos Aqui E eu Não consegui A whitelist Tá ligado Ontem Eu tentei Ainda Publicmente Não consegui Também Eu sabia Tipo Mano Foi ver O gás Só o gás Só a taxa Do ethereum Pra você Comprar Pra você Mentar Geralmente A taxa De mint É barata Tá ligado É mais barata Do que a De compra Normal Mas ela Só pra você Mentar Tava custando 250 dólares Aí eu falei Mas esquece Tá ligado Então O que que eu fiz Quando saiu A whitelist Eu vim aqui E isso aqui Tava 0,21 Ou 22 Eu acho Que eu paguei 0,22 Nela Tá ligado E hoje Já tá 0,32 Ela bateu Ontem 0,45 Eu até Pensei em vender Tá ligado Devia ter vendido Na real Mas tipo assim Se você for ver 0,1 É a taxa Que você ia botar Pra vender E pra recomprar Outra Sacou Então eu vou esperar Hoje até Porque elas ainda Não foram reveladas Elas ainda estão Tipo Mano Elas vão ser reveladas Hoje 9 horas da noite A gente vai saber Quais vão ser As lhamas Esse projeto É um projeto Que eu botei fé É um dos primeiros projetos Que eu conheci Porque eles já estão Divulgando Desde outubro Tá ligado Em outubro Eu já tinha trocado ideia Com eles Num insta Tá ligado Pra ver se eu consegui Uma parceria Mas os caras E os caras falaram E não rolou Mas eu acabei comprando Eu acho O projeto deles Muito louco Vai ter jogo Play to earn Videogame Séries animadas Caralho O criador delas Ele já Ele tá em Várias Projetos Gigantes De NFT Na crypto.com As mais loucas São deles Tá ligado Então é um projeto Meu completo Que assim Eu comprei ele Pensando em flipar Pensando em tirar Uma grana Tá ligado Vender mais caro E tal Do que eu comprei Hoje Se eu quisesse vender ele Ele já estaria no lucro Mas eu ainda acho Que ele tem Muito lugar pra crescer Tá ligado Eu ainda acho Que ele tem Muito espaço Pra crescer E eu vou Esperar mais um pouco Tá ligado O que é mint Não Mint não é registrar Na rede Mint é assim Irmãos Quando a galera Vai fazer um lançamento Tá ligado Eles abrem Primeiro um site Eles não lançam Aqui no OpenSea As NFT Isso aqui já é gente Que mintou E já tá revendendo Sacou Eles Vendem no próprio site deles Deixa eu ver Se tem aqui Agora não vai estar Porque o mint acabou Mas mano Num site Eles vão lá Pra você Comprar no site Tá ligado Eles venderam tudo Em dois minutos Isso foi bravo também Você minta no site Você compra A NFT no site E ela Do site Vai pra sua OpenSea Sacou E aí Lá você consegue vender Só que aqui no OpenSea É só o pico De revenda Por isso que a galera É muito disputado Esses mint É muito disputado Os drops Porque É como se fosse O mint da Vive Tá ligado O drop da Vive A pessoa que consegue Comprar ali Na hora No lançamento Já vai direto Pra carteira Já vai direto Pro wallet E aí eu consegui Vender Por geralmente Mais caro Elas foram lançadas A 007 Família Elas foram mintadas A 007 Quem tava Na whitelist E 0.1 A quem tava No public mint Ontem Tá ligado Então Olha o quanto já tá Já triplicou Tá ligado Então E eu ainda acho Minha opinião Óbvio Não cago regra Nem nada Mas eu ainda acho Que vai crescer Mais ainda Tá ligado Olha esse volume Família Tá há dois dias O lançamento dela Já tem 1300 Eterions Negociados Você vai ver o volume Ó Na última meia hora Na última hora Tá ligado Se for ver em 24 horas Quanto que vendeu Que já revendeu Que já tava Foi revendido Tá ligado E Detalhe Detalhe Muito importante Sobre essa coleção O discord deles Foi hackeados Mano O discord dos caras Foi hackeado Esse aqui Que tem agora É um outro discord Eu até já tô nele É outro discord Esse Tá ligado É outro Se não tem permissão Pra falar nesse canal Por que eu fui silenciado Mas olha Eles refizeram o discord Eles devem estar mexendo Aqui ainda E E E ó Ainda não dá pra fazer nada É só ler as paradas E ver os four steps Mas Mano Eles foram hackeados E olha o que aconteceu Que bad Família E é por isso Que você tem que tomar Muito cuidado Quando vai imitar É Ler muito bem As urls Dos sites Tá ligado Irmãos Sempre ficar prestando Atenção Tá ligado Por que O que que aconteceu Eles lançaram isso Na white list Lá Que eles No discord Tava todo mundo fazendo Contagem regressiva Na hora Do lançamento Da white list Um bot Hacker Juro por Deus Família Um bot Hacker E os caras criou Um bot Hacker E Mandou mensagem Lá nos links Oficiais Da comunidade Um link De spam Um link Que era assim De vez Ser Ladeback Mint Ladeback Mas era Liade Tá ligado Era tipo Tinha um I na frente Do bagulho Tá ligado E todo mundo Que mintou ali Perdeu a grana Foi hackeado Tá ligado Se fudeu Perdeu todo o dinheiro Tá ligado Os caras Mano Perderam uma grana Uma grana Nessa brisa Tá ligado A galera E Porque Também Mano É foda Falha de segurança Dos caras Falha de segurança Dos caras Né irmão Mas tipo Porra Você tem que ler Mano Aqui nesse mundo Tio Tem muito golpista Mano Nós é brasileiro Nós sabe o quanto De golpe Tem todo dia Em Whatsapp E os caralhos Tá ligado Então o mínimo Que a gente tem que fazer Mano É tomar muito cuidado Essa nóia Que nós tem Com Whatsapp E com essas fitas Ter a mesma coisa Nóia aqui nesse mundo E ter dobrado Tio Porque aqui vale Grana Tá ligado Então tipo Mano Não que os outros Não valam Mas aqui Tá ligado Tem uma concentração Maior de grana Então tipo Mano Tem que tomar muito cuidado Com essas fitas E aí Tanto por isso Que mano Tá assim A escolha dos caras Agora Eles já estão explicando Velho Pra você Não ser Hackeado De novo Pra você Desligar Suas mensagens Diretas Tá ligado Porque mano Infelizmente Tem muito Pra dar puta Nesse Nesse mundo Muito Tá ligado Tá ligado Mas enfim Fora isso E os caras Ainda conseguiu Valorizar Se não tivesse isso Família Se tivesse o Discord Ainda rolando Porque isso Quando rolou Os caras fechou o Discord Até se tem uma noção Deletou o Discord Então se não tivesse Então se não tivesse isso História Vamos analisar Vamos analisar elas Aqui Então beleza Instagram 26 mil Tá ligado Os Stories Mano É só os caras Verificados postando Quer ver Olha Um verificado Dois verificados Três verificados Quatro verificados Cinco verificados Seis verificados Sete verificados Ali Então a gente Tá um hype Desgraçado Isso mesmo Apesar de tudo Sacou E E porra A arte é muito louca Né velho Mas Muita gente Que pode estar vendo a live Deve estar achando Pô Mas isso aí Eu já vim em algum lugar Né Não tem um cara Com isso Um cara lançando Uma coleção Um cara famoso Enfim Mas É isso É da hora O Instagram Tá abonado Vamos continuar aqui No link Entre deles Aqui Ver tudo O Discord Só quero ver Quantas pessoas Tem aqui 1200 Mas ele foi feito Hoje Faz acho que Duas horas Tá ligado Eles postaram No bagulho O Twitter Deles 23 mil Pessoas Tá Nice Caralho Essa é da hora E o site O site deles Aqui É da hora É da hora GENESIS COLLECTION 100 BOSS LHAMAS DROPS Ah tá, esse era o primeiro passo das lhamas Eles lançarem os 100 BOSS Se você ver o preço das bosses Só tem 4.6 Ethereum Pra você comprar uma lhaminha boss, tá ligado? Ah, mas não tem gente que compra isso Pode botar o preço que quiser Ninguém compra isso Vamos ver aqui se ninguém compra 44 minutos compraram uma a 5.5 Não foi nem a Anuflora, tá ligado? Então Há dois dias compraram outra Às vezes Se a coleção pode demorar, demora Mas, mano, dependendo, se a coleção fizer tudo certinho Vai vender, truta, não tem como, não tem história 10% National Yamadei Event 4 sandbox Ó, eles vão comprar 4 lots Do sandbox É um terreno virtual Vamos ver aqui Quanto tá custando Um lotezinho do sandbox, né Pra ver se os caras tão gastando Ou se os caras vão Vão gastar mesmo The sandbox Ah, isso aqui são os itens Isso aqui não são as Lends Ah, não, é a Lend É a Lend 4 Ethereum Então os caras vão comprar 4, né Eles tão prometendo 4 Então eles vão gastar 16 Ethereum nessa Brinks Confirma, produção 6 Ethereum no metaverso Beleza 20% 7000 Llamas no Mint Que é isso, né Já estamos nos 20% Então provavelmente eles já tem Ah, o sandbox Eu acho que eles já tem Mas 40% Llamas na HarryTools e HarrySniper Esses sites, família, são os sites que você vê o lançamento, tá ligado? A HarryTools é o que eu mais uso pra ver lançamento De coleção, tá ligado? Eles avisam sempre antes que vai avançar A HarryTools é mais pra você ver as coleções que estão Tipo, a coleção que você tem e é cadastrado lá, ver a raridade delas A HarryTools também serve pra isso Você também consegue ver a raridade delas no HarryTools Mas O HarryTools eu uso mais pra ver as próximas coleções, sacou? Sandbox Virtual Myths in the Barn, tá? Vai ter rolezinho no Sandbox Lá no metaverso Com reunião entre a galera Merchandise, a lojinha de merchan Vai ter umas roupas Itens exclusivos pra quem foi O holder das lhamas E collabs Com marcas de roupas populares Isso aqui é uma brisa louca A gente viu o que aconteceu quando A Nike comprou a RTKT Ou quando Adidas mesmo Entrou no metaverso Tá ligado? A gente já viu as valorizações que dá O potencial que tem isso Então é importante Tá ligado? 80% 80% 80% Yama Land Festival Isso aqui Foi uma parada que chamou minha atenção, tá ligado? Eles vão lançar um festival Não sei se é no metaverso Não sei se é no metaverso Mas provavelmente não Porque se fosse eles iam falar, tá ligado? Com DJs famosos, músicos e muito mais Acesso livre Pra quem tiver uma ganha E acesso VIP Deve ser um pico melhor Para os boss já Eles vão começar a organizar show E paus Beleza E aí 100% roadmap Quando tiver 100% do projeto já rodando Tá ligado? E isso família É muito normal Um detalhe aqui Tá ligado? Porque você fala Ah, mas isso ai vai demorar um ano Pode demorar dois anos, três anos Sim mano, mas você acha que demora quanto pra fazer um game? Tá ligado? Você acha que demora quanto pra fazer todas essas coisas? Tipo, a maioria das comunidades Eu acho que, mano, juro por Deus, truta Quase nenhuma Você pode até me cobrar depois E eu até quero saber mesmo Se já rola Mas eu acho que quase nenhuma das NFTs cumpriram 100% do roadmap ainda Do que prometeu, sacou? Porque essa cita leva muito tempo, truta Essa cita, mano, são muito demoradas Exigem muita gente Exigem muita grana E sem grana eles levantam com as NFTs Mas ainda exigem muito tempo, muito trabalho Então, tipo Não dá pra você Aqui os caras lançaram antes de ontem Eu vou achar que em um mês já tá 100% o game dos caras rolando Sacou? Não, isso É pro longo prazo Por isso que eu sempre falo Eu entro mais nas NFTs Que eu gosto do projeto Porque eu tô pro longo prazo Tá ligado? E essa é a brisa, tá ligado? E ó, vamos Aqui ó, 100% LBL Video Game Vai ter o joguinho que provavelmente só quem tem lhama vai conseguir jogar E aí vai ser Play to Earn Igual você tá falando lá na descrição do OpenSea LBL Metaverse Wearables Isso quer dizer que o que? Que cada... No metaverse que eles vão Que provavelmente é o sandbox, né? Que eles já falaram que vão comprar Eles vão dar roupas Ou skins Do sandbox das lhamas, tá ligado? Então você vai conseguir entrar no metaverse como uma lhama E geralmente quando eles fazem isso Eles fazem personalizado pra sua lhama Então você vai entrar exatamente como a sua lhama Tá ligado? Eu já respondo aí o chatzinho Dá dois minutinhos Só vou terminar isso aqui É... Holders vão... Aí... Série animada de TV De TV Detalhe TV Que eles estão prometendo E isso tem que ser cobrado Queremos ver na TV E aí ó... Isso que é pra mim a utilidade mais pica deles Fora o jogo, né? Porque eu sou bem gamer, bem nerd Hoje eu curto game pra caralho Mas... O... Isso aqui é muito louco Porque ó... Os royalties Vão ser recebidos Pra... Pra você... Pra... Se a sua lhama for excluir For aparecer no bagulho Vai aparecer na... Na série deles Os caralho, tá ligado? Esse é o time das lhamas Ah, tá todo mundo de lhamas Você acabou de falar que... Se o... O bagulho é anônimo Não é ruim Mas não é anônimo família Você vai ver aqui Tem todo o linkedin Os malucos estão com o linkedin Depois dá pra você dar uma pesquisada Ver a cara dos mano Eu dei uma olhada Não é todos que tem Mas alguns tem E o principal Que é esse cara Ele... Já é bem reconhecido Já é bem... Consolidado Não é só essa... Não é a primeira coleção do cara Sacou? Baby Chitado Essa coleção hoje Está... Não... Isso aqui é os Boss Lhama Isso aqui é o Lady Back Lhama Já pensei Está 032 E até... Tá ligado? E ainda não revelou Vai revelar 9 horas da noite Então todos ainda tão assim, tá ligado? Até postei no meu Insta essa animaçãozinha ontem Achei bem maneiro Botei uma música de elevador Agora eu virei o Mickey O Mickey vai continuar lá ali, tá? Vamos nos comentários como o Mickey Zero Então mano Como o Meros Mortais Faz uma coleção com 5 mil itens Mano Os Meros Mortais Eles... Eles... Eles procuram no Youtube Um jeito que você faz por algoritmo, Truta Você só desenha Tipo o oclinhos O que... Vai variar neles, tá ligado? E aí o próprio algoritmo Separa e espalha pra vocês Aí você bota... Brinquinho de ouro É só 2% da coleção de 5 mil E aí o cara vai criar Você só precisa criar a base Tem um vídeo no Youtube explicando muito bem isso Tá ligado? Toma essa letra de graça do tio Tutsuki pra você Vai salvar muito tempo Aí ó O que você faria com 400 reais no mundo das criptas se começasse agora? Com 400 reais, bro? Eu faria... Ou eu compraria Ethereum Ou eu compraria alguma outra cripto de metaverse Tanto do Sandbox Ou tudo do Accentraland Que tem uma... Uma subida boa Mas hoje eu não faria isso Porque eu ainda não olhei o mercado hoje Não pesquisei exatamente o mercado hoje Pra te falar Ah, comprar hoje nem nada Mas eu acho que eu começaria ou em cripto Pra tentar aumentar meu portfólio, tá ligado? Ou minha liquidez Ou eu iria pra Vivi, Struta Porque com a Vivi, mano Se você pega um dropzinho ali, velho Você flipa rapidinho Tipo Esses dias eu peguei lá o Unicorn O Unicorn deu um puta problema lá Que, mano Do nada Ninguém conseguia botar pra vender Ninguém conseguia comprar E aí todo mundo achou que tava valorizado pra caralho Mas caiu E eu acabei vendendo por 35 dólares Mas eu transformei 16 dólares em 35 Já mais que dobrei O meu capital E assim eu ia indo Ah, mas a Vivi não dá pra você tirar o dinheiro Ainda Sim, mas dá pra você aumentar seu capital ali, tá ligado? E quando der pra tirar o dinheiro Você tira já inflado, tá ligado? Então Se você quer começar na Zenf Eu começaria pela Vivi mesmo, tá ligado? Ou algum joguinho, tá ligado? Se você visse algum joguinho legal aí Que você acha Tipo, eu acho que no No Não sei se o BombiCrip você consegue Por essa grana, tá ligado? Mas Entrar Aí você pesquisa, mano O melhor jogo com baixo investimento aí E pesquisa aí Eu iria Na NFT eu iria pela Vivi Nos joguinhos eu iria pesquisar O qual que dá pra entrar com baixo investimento O qual tá na queda hoje, tá ligado? E Olha o Cripto mesmo, tá ligado? Um desses três, mano Também Aí vai com você, tá ligado? O que você quer Mas antes de qualquer coisa, irmão Eu pesquisaria para um caralho Tudo E aí Antes de tomar minha decisão De gastar meu dinheiro Que não é sempre fácil, tá ligado? Vamos ler mais aqui Já tem cópia Já tá copiando, é É Você tava aqui ontem, né? Nós viram lá Pediram pra analisar dele Nada mais não dá menos que essa, tá ligado? Só que na rede da Porygon O cara nem O cara quis economizar até nas taxas O Ariel vai voltar aí pra trocar ideia? Deixa eu entrar aqui no Discord Enquanto isso Deixa eu Deixa eu ir indo lendo aqui Man, game decente, jogável Vai chão Grana é tempo Não nesses games de bolinha Isso vai um mês Farmou no DCL hoje Que que é DCL, irmão? Tá quanto esse NFT? Já falei Estou fazendo uma coleção de Minions Ela pode dar com a P-Rite? Pode 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 dar Não necessariamente vai dar Mas sim Pode dar Tá ali, olha Eu comprei Outro lado eu comprei Não, mendiga está chamando Você já tem o TUDE Tem um troquinho aqui, hein? O pai de vocês entrou E agora? Bota aí E ae E ae E ae E ae Pai E ae E ae Bora ver essas Essas colestras Ou esses games Ó, os cara me perguntou aqui de Mint Qual que é aquela lá que tava mintando de graça Que você falou? Ah, Duco Duco Duco, né? Vou pesquisar aqui no... Mano, João, não acho que a moeda do Rite City vai voltar a subir, tá? Eu joguei escondido aqui Pensei que ninguém tivesse visto Ó, família Esses caras tão... Mas sei lá, velho Pode ser que suba, mas não tem esperança não Eles tão mintando de graça, esses Duco Tá ligado? E ó, e aqui você entraria no site pra mintar Você pode comprar... Ó, ainda não foi nem mintado 10 mil 3.700 Subiu de ontem pra hoje Ué, peraí No Open Cielas O que você tá falando lá? É tipo... Às vezes eu falo pra vocês também, né? Já tá aqui Dá pra mintar uns... Uns NFT de graça, tá ligado? Esse aqui é um deles Mas você paga o gas Né? Eu tô na... Tô na rede certa aqui Tô... Ué... Ah, não tá conectado É, tá 13 Doll Mas aí só de taxa, família Só pra você mintar Você já vai pagar uns 50, 150 dólares, tá ligado? Então eu não sei se vai dar tempo Tem que mint aqui E aí vai ter tipo 40 Doll pra você mintar, entendeu? Mas tem que pagar taxa sempre Mas tem algumas paradas de graça aí pra fazer De graça nunca é de graça, né? Você conecta a sua carteira aqui Bota quanto você quer mintar E aí, pá Ó, seria 0 Ethereum Mas eu pagaria 5 taxas, tá ligado? Então... Aqui na live, molecada Todo mundo manja, tipo Ter carteira na Metamask E conta na Binance, por exemplo Que é tipo... Sem isso você não faz nada, tá ligado? É importante saber Mano... Sim... 40 Doll, Edu Mas tipo, isso aqui tá... É... Qual que é a parada, né? A gente vai ver uns projetos Isso aqui tá meio flopado por enquanto Então tipo, provavelmente se você mintar isso aqui Você não vai ganhar nada Porque ninguém vai tá querendo comprar, tá ligado? Então tem que sempre acompanhar a coleção e tal Vê como é que tá... Como é que a galera tá fazendo Tá tendo negociação Tá tendo volume Não tem nada de volume 0.26 de volume Então tipo, não tem nada negociando quase Se a gente for ver aqui, ó Sales Qual que cês tão falando aí, família? Venderam a 4 horas Qual que cês tão falando aí? Qual que cês tão falando aí? Qual que cês tão falando aí? Tá falando comigo? Sim, qual que cês tão falando? Qual... Ah, eu tava mostrando o Lucas também Eu tava mostrando o Lucas Eu tava mostrando o Lucas, porra Ah, pode crer, pode crer Ah, então Mas aí, chegou a ver o que eu falei lá? Ou não? É isso que ele falou, ó O volume Qual que eu... Qual que cês... Não, eu não falei, vamo ver junto aí Esse é o Alien Eu não sei se tá rolando, né? Talvez seja flopado aqui Remaining Aliens 3100 Deixa eu ver aqui Aonde cê achou isso? Como eu achei? É Vai abrir daqui a 5 minutos o public Eu achei caçando aqui nos Heritage.tools Aí eu... Ó, família Esse site é o brabo Pra vocês saberem Os próximos lançamentos Aí tipo, aparece tipo Sales, tá vendo? January, mês de janeiro Ah, Pixel Aliens aqui Os de hoje, os de amanhã Daqui cê vê as coleções que vai lançar Exato, família Esse aqui é o que eu mais vejo aqui Eu sempre vejo aqui Só que, mano O que tem que pensar, família Nesses sites É assim, truta Não é porque tá aqui Que a coleção é boa, tá ligado? Muito, mano E aí, mano Tem que ver tipo Volume baixíssimo também Tá vendo aqui? Nada Foda-se Aqui, velho Cê pagou 100 dólares 200 dólares Aqui pra esse site Você bota a sua coleção aqui, tá ligado? Você negocia com os caras direto Então não pode botar a FEC e falar Ah, essa aqui, ó A gente vai acompanhar o contrato Essa aqui vai explorar o caralho Muita gente inventar A gente inventa também Pra dar uma flipada Mas... Mano, não tá rolando E aí, ó E aí, ó E aí, ó Alô, 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 estão me ouvindo aí agora? Dá um salvezinho aí no chat para o seu pai, para falar que está ouvindo, por favor. Aqui, mano, meu fone do lado deu um puta barulho aqui hoje. Fala, salve no chat aí se estão me ouvindo. Tudo boa, valeu, Yara. Valeu, Yara. E tem um familiar, voltando aqui. Tchau, tchau. E aí, 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 alô, melhorou? Ligo a lavadora, essa parada é o barulho do meu PC, o watercooler, truta. O watercooler, fala. Mano, o watercooler do meu PC é brabo. Se passear, até vão ouvir no fundinho, deixa eu ver aqui no meu retorno. Se passear, até vão ouvir no fundo, deixa eu ver aqui no meu retorno. Ah, tá de boa, tá de boa. É isso, é isso. Bora. Então, aqui, ó, esse aqui você vai ver todos os próximos lançamentos, tá ligado? Tipo, mano, aqui, ó, aqui foi yesterday's sales, são os de ontem, né? Eles foram, ó, o pre-sale, quem conseguiu pegar tem um preço aqui e quem vai. E aqui que você já vê a comunidade, o site, o Twitter, então você já consegue fazer sua pesquisa legal só nesse site aqui, tá ligado? Essa é uma dica bem da hora, na real. Por isso que eu até saí da coleção dos caras pra dar uma atenção melhor, tá ligado? Porque aqui você vê mais os lançamentos. Se o lançamento for hypado, vai tá aqui, família. Se o lançamento não for hypado, também pode não tá aqui e mesmo assim dá certo, tá ligado? Tá aqui não é uma regra que vai ser hypado ou não, tá ligado? Tanto que as lhama não tava e cês viram quanto que deu. Vamos ver essa, por exemplo, aqui, ó, vamos ver uma aqui se deu certo, tá ligado? Esse aqui é o Pixel Aliens. Aqui falou que foi ontem, certo? Então vamos ver aqui no site. About, Connect, não sei o que, não. Já quero ir direto no OpenSea. Ó, no OpenSea, Inganationes Online. 0.12 o bagulho. Mas ninguém ainda pagou isso. Nem o cara da coleção ganhou isso ainda, quanto tá o floor price no volume, sacou? Então, tio. Se tivesse no Hype, família, mesmo essa galera já... Porque eu boto fé que uma galera já botou aqui a venda, ó. Viu? Uma galera já botou aqui... Uff, 50, etc, 69, etc. Já tem uma galera que botou a venda. Mas se tivesse mesmo uma galera querendo comprar e pau, esse cara teria comprado. O único que comprou foi um cara que gastou 250 dólares, 007 aqui, a 3 horas. Vamos ver. Vamos acompanhar, né? Ai, às vezes os caras... Vamos fazer a nossa análise aqui e ver se ataca nosso sensor Hype. Sensor FOMO. Vamos ver aqui, ó. Primeiro Twitterzinho. 1.900, legal. Normal. Pra uma... Pra uma coleção, tá ligado? O último tweet deles foi... Há 11 horas atrás, então... Legal. Vamos ver aqui, Discordzinho. 4.000 membros, tá. Então, pensando que o... Todo mundo do Discord ainda que tá esperando a Public Mint lançar, 4.000 membros, eles vão lançar 3.333 membros. Então, se todo mundo tentar comprar, eles vão lançar a coleção. Vamos ver agora... O Instagram, né? Já tamo aqui. Oi? E aí, a gente pega no pulo... A rapaziada... Que o cara botou o... O Instagram do mano... Que tá na coleção... É de um tatuador. Coisas que você só vê no mundo do NFT. Cadê os Alien Pinks? Ó, tem um vídeo aqui. Será que é eles? Vamos ver. Final Fantasy. Bom. Vamos até o final, né? Mas isso aí eu já sairia fora. Só nessa, tá ligado? Que porra, mano. Como assim, Trutão? Se for assim, nem bota o bagulho, tá ligado? About Pixels and Aliens, tá. What about... Galerinha. Anônima. Cadê o roadmap, família? Não tem roadmap. Os caras já botam a utilidade. O Nick Art, não sei o que. Post Mint. Eles mesmo estão falando que a... Agora começa a baixaria. Eles mesmo estão falando que no mínimo o SNFT vale um Ethereum, bro. Porque é uma blue chip. O smartphone... Garantia... Ah, tá. Garantia de sweep que é a garantia que seus osobgens sempre vão estar valorizados. Mesmo papo dos 300 lá. Ah, mas esses aqui Elaboraram mais um texto Vocês vão receber desconto Na white list mint da nossa segunda coleção Os cara nem lançou a primeira direito Já vai lançar a segunda, normal Vão receber Que vai introduzir Só a segunda coleção então vai introduzir O jogo play to earn Pro game model Então por que eu vou comprar Só a próxima coleção vai entrar no jogo play to earn Não sei Também como uma utility E também um token Staking como utility Então tipo, esse cara Pegou qualquer comunidade grande Pra mim, na minha opinião Vendo tudo, fazendo uma analisezinha rápida Aqui, pra mim os cara pegou Um roadmap de uma galera Copiou, colou aqui Tudo num texto só Nem fez o trabalho de fazer um roadmap Entendeu? E é isso Ah, e você tem os direitos autorais Pra usar a arte Que bom, né? Porque se você tá comprando uma NFT Você não tá comprando Um quadro na 25 da Mona Lisa Que tem 500 mil Bom, então beleza Então já Pra você ver como que Não, estando aqui nesse site Mesmo assim Tem que fazer a pesquisa Tem que tomar cuidado Nessa parada Essa aqui é a primeira, irmão O picame em primeira Mesmo assim Você vê que Fured Na minha opinião A linhazinha é da hora É da hora Se você quiser comprar Pra ela A arte Legal Acho da hora Mas Ó, essa aqui já Parece que os caras Tão trabalhado mais Mitológico Apes Club É óbvio que ia ter um Apeszinho aqui, né Família Ó, se você for ver Numa rolada Dos próximos lançamentos Quantos são Apes? Vamos contar? Brincadeirinha Um Dois Três Ó, por enquanto Só três, hein? Quatro Apes Mutantes Pastel Os caras Cinco Apes Bebês É, isso aqui É do body of mummy Ó, da hora Tá aqui também Sete Oito Nove Apes Mulheres Tá ligado, Fabio? Então tem muito ape Truta Então tipo Por originalidade Eles não vão Hypar Tá ligado? Então A brisa Tipo Ainda mais Quando você tiver Vindo de uma de ape Tem que fazer A pesquisinha Pá Vamos vir aqui Esses aqui Pelo menos Tão Tão fugindo Dos body de ape Né? Esses mitológicos Porque esses Pô, o cara Que copiou Né? E Third Eye Ape Society São os apes Com o terceiro olho Puta O cara é um gênio O cara copiou Toda coleção E ainda tá cobrando 0.2 Ethereum Truta Miserável é um gênio O cara, velho Pegou a coleção Inteira do mano Adicionou um terceiro olho Em todos os apes Ali Pronto Falou Tem uma coleção Nova aqui Irmão Porra, mano Isso Meu Se esses caras Não tomam direito Autoral O brother Que tava fazendo A coleção De Minion Irmão Fica Tranquileba Truta Tá ligado? Porque Pô, olha isso aqui Truta E ainda é 0.2 Mano 0.2 Ó, isso aqui Tá humildinho Ó, a arte Muito mais louca Na minha opinião Truta E aí, mano Tá bem mais barato Menos do dobro Do preço Tá ligado? Então, mano Vai, vamos fazer A pesquisa desse aqui Vai Não vou perder Meu tempo Naquela outra lá 15 mil membros Bom Bom Primeiro sinal Ótimo Já Isso aqui Esse aqui 6 mil followers No Discord Legal, legal Nada disso Não Hype Mas Legal O que me O que me Encacuca A cabecita Vendo assim Nesse segundo passo Já me encacu Já deu um Alerta Red flag Os caras tem Voltando aqui 15 mil pessoas No Discord Aonde que essas 15 mil pessoas Acharam o Discord deles? Do nada? Daqui? Só entraram no Discord deles? De 15 mil Só 2 mil online? Sei lá Isso me encacuca Tá ligado? Porque Aqui já No Twitter Tem 6 mil E o outro Tem mais que o dobro Tá ligado? Isso já liga A minha setinha Aquele famoso Pode ajudar em nada Tá ligado? Mas É sempre bom Tomar um cuidado a mais Né? Não família? Ó Play to earn PvP Esport E staking Ponto Aqui você já sabe Tudo o que os caras Tão prometendo Tá ligado? Joguinho play to earn Joguinho PvP Aí esportes Deve ter campeonatos Staking Da moeda Mac deles Da hora Vai vender Ontem Então já deve estar rolando Né? Porque ontem Vindo a pre-sale E amanhã Vai ser A sale de verdade Então vamos ver aqui No site dos malucos Nossa Tô com várias abas Aqui já Vamos ver aqui No site dos truta Que isso é da hora Essa arte Tá ligado? Que isso é da hora Espero que seja quente Ó Porra Bem louco É um ape É um ape Mas os caras Tentam fugir da caixinha Né irmão Dos body de ape Pelo menos Tá ligado? Aqui ó Roadmap 0% Have fun Entre no seu nosso Discord E fique pronto Os mil Membros Vão ter Vão ganhar White list É White list já foi Então 1777 Mitológico Eps Level Opa Revela Ah tá Eles vão se revelar 24 Ou a 28 horas Depois Que acabar Todos Então isso não é Nenhuma data Definida Falou Yaki Zeroni Não conheço NNFTGO Não Depois a gente pode Dar uma olhada Ó Vamos Estar Com 50% Do roadmap Dele Já vão estar Lançando Jogo PVP Play to earn Games No metaverso E vai ter Modo solo E teammates Os holders Vão ter Possibilidade De jogar Tá bom, com 50% eles já vão lançar o game Então, isso eu penso Ou os caras estão metendo o loco Metendo o loco Ou eles já estão com o jogo pronto, tá ligado? Porque se não cria um jogo, irmão Rapidinho Vamos estar começando o nosso merchan Lá, nossa lojinha Com designs e acessórios Incluindo 20 Mythologic Apes Que vão ser dropped Para os holders da Vc sorteio Full Mythologic Apes Roadmap V2 V2 é sempre o segundo roadmap Quando os caras comprem o primeiro Lança o segundo, sacou? Vc Aveiabo 100% Futurant Tournament Torneios Festas Doações Caridade Muito mais Vamos ver o trailer do jogo Ó Espalho já tem o jogo pronto mesmo Vamos ver o trailer Caralho Parece que é da hora, hein? Pelo jeito vai ter caráter avatares personalizadas Ah, vai ser aquele estilo guerra Ah, pareceu maneiro, tá, hein? Aqui os caras É, os caras não são público, né? Isso já faz o alertinha daquele jeito de novo, né? E aí, fala aí no chat Galera que tá no chat Fala mais uma coisa aí pra gente dar uma analisada Enquanto isso Vou ver aqui que os caras apostou Porque eu recebo a notificação Apostou o bagulho, né? Tranquilo É isso, família Acho que já deu uma hora de live também Já tá bom, né, velho? Vou fechar aqui a gravação no YouTube Pra nós subir lá já Valeu aí todo mundo que participou Amanhã vamos ver se a gente faz outra dessa Já preparo as dúvidas Pesquisem muito, família Vai indo E, ó Quem não tá participando do nosso sorteio no Discord Tá moscando, família Já vou ter que falar isso toda vez aqui Mas é isso, ó Sorteiozinho no Discord Vamos achar aqui só A aba de sorteio, né? Porque eu sempre me perco aqui Cadê, Truta? Bom, não tá achando a aba do sorteio Já vem aqui Ah, tá Ó No próprio registro Acho que já tem aqui, ó Se apertar aqui Não Aqui é sorteio Porra, tô moscando Tô cegão Ó Aqui vamos ver quantas pessoas estão participando 645, família Vem participar aqui do nosso sorteiozinho Vamos dar um Darmond Dragons Você só precisa seguir as ceguinhas aqui Eu já expliquei ontem, né? É só ler aqui Tem umas ceguinhas E tal E Você pode Já ver aqui Vamos ver quanto está o Darmond Dragons ontem Quando eu postei aqui Estava 195 dólares, né? Vamos ver aqui Aí nós fecha a live Farmou no Decentraland de hoje? Ah, Baby Stard Ainda não, velho Ainda não farmei hoje, né? Vou ter que farmar logo mais Ó 219 dólares Hoje está valendo Então Pra você participar desse sorteio Tá ligado Nosso Discordzinho aqui E vai ser esse aqui, ó Bem style Diga-se de passagem Vou fechar a livezinha aqui Família, valeu todo mundo que participou aí Vocês são foda Quem perdeu ou quer rever alguma coisa que eu falei Vai estar no YouTube Assim que Desligar a live Já vou subir lá Demora um pouquinho Mas sobe, tá ligado? Tamo junto É nóis Falou Abraço